Boa noite Chico, é o Cleiton aqui do Rio Grande do Sul, achei interessante o comentário que você fez aí sobre os criadores de conteúdo, o próprio nome já diz, criador de conteúdo, se você vai criar um conteúdo você tem que ter algo a dizer, porque se é uma coisa genuína, tem que ter alguma coisa a dizer que seja diferente, que venha de dentro da pessoa, opinião própria. É interessante como, trazendo aqui para o nosso nicho de motos, a gente que é apaixonado por motos como o mercado brasileiro é o resultado do brasileiro mesmo, da falta de educação no brasileiro inclusive, para você ter uma ideia, aquele vídeo que você gravou no seu outro canal, ICPUF, da Verso onde você fala da falta de coletividade, do senso de coletivo do brasileiro, que é tão péssimo o vídeo tem só 300 visualizações, para você ter uma ideia de como o Brasil está podre com a falta de, das pessoas se informarem, né, e ser melhores consumidores prova disso, que infelizmente o nosso mercado de motos aí, está na sua esmagadora maioria com duas marcas, né, a Honda e a Marra, que entregam o resto do resto não que as motos não sejam boas, algumas são boas mas tratam o brasileiro como você bem diz aí, inclusive eu nunca tinha olhado por essa perspectiva, passei a olhar e aprendi aqui no seu canal, e é verdade, concordo com você, entregam para o brasileiro o que tem de pior, mas infelizmente o brasileiro também, né, se deixa levar porque não quer informação, né, como você fala aí, quer assistir vídeozinho do TikTok e não quer pensar, parece que há uma preguiça de pensar muito grande, prova disso, como eu disse, é o seu vídeo aí, que tem só 300 visualizações que é algo que faz a gente pensar, se fosse assim, os consumidores brasileiros fosse assim, a gente teria um mercado de motos muito melhor muito obrigado, Cleiton, é o trabalho que eu faço, eu estou aqui, quando eu comecei a falar de consumo consciente e eu comecei a fazer minha playlist de direção defensiva, eu também tinha poucas visualizações, pouquíssimas quando eu comecei o canal, eu também tinha pouquíssimas visualizações hoje, a minha playlist de direção defensiva é a playlist que traz muitos inscritos novatos e o meu, hoje o meu canal acabou se tornando referência aqui na plataforma de automotivos para consumo consciente, para as três regras do consumo consciente, que eu, a Lei Ferrari eu fui o primeiro canal, primeiro canal, há cinco anos falando de Lei Ferrari então tem várias coisas, vários temas que eu falo já há muitos anos, muitos anos e que lá atrás ninguém dava bola, me achava, me tirava como doido e anos depois vem a tona e funciona então eu faço pensando no futuro, eu faço assim, eu planto a semente e lá no futuro eu colho então quando eu venho aqui e eu fui o primeiro canal de moto a questionar a Honda, questionar Yamaha, não me importar com biscoito eu fui o primeiro, meu canal está há sete anos completou sete anos em fevereiro desse ano e eu venho batalhando nisso e eu tenho sido descanteado eu fiz com consciência, sabendo que esse é o caminho que eu quero trilhar não é o caminho mais fácil, é o caminho dos meus valores e está tudo certo, eu não sou melhor do que ninguém mas eu, de alguma forma, eu vou colher os meus frutos não quer dizer que eu vou ser o maior canal do Brasil, não serei não quer dizer que eu serei o cara mais popular do Brasil, não serei não quer dizer que eu serei o cara mais amado do Brasil de motocicletas não sou não quer dizer que toda vez que eu entrar numa concessionária os concessionários vão abrir um sorriso e falar pô Chico Sepúlveda, vamos tirar uma foto muito pelo contrário, quando eu entro na concessionária todo mundo olha feio pra mim toda concessionária do Brasil é assim 100% das concessionárias quando eu boto o pé, a galera faz assim é assim eu não tô nem aí quando eu passo por algumas pessoas de moto algumas vêm falar comigo, outras não mas eu tenho ciência plena do que é ser crítico de motos do que é questionar questionar é criar, gerar descontentamento gerar desconforto pra muitas pessoas que estão no seu lugar comum na sua posição de conforto então se eu escolhi esse caminho de gerar disruptividade desconforto incômodo e se eu estou fazendo isso e tá surtindo efeito é porque meu trabalho tá funcionando meu objetivo tá sendo alcançado qual é a consequência disso? não ser bem quisto em todos os lugares e eu não sou não ser bem visto por todas as pessoas e faz parte e não ser o cara com o maior canal do Youtube isso faz parte também então eu sei eu calculei isso pra minha vida e tá tudo certo eu pago as minhas contas eu faço eu tenho os meus valores alcançados eu tenho as minhas metas e eu tô muito satisfeito quando eu vejo o retorno disso que não é imediato o retorno do meu canal ele é a longo prazo mas ele depois que pense assim depois que ele chega ele é muito duradouro como é que eu eu vejo o meu canal hoje vou fazer aqui uma uma alegoria tá o meu canal hoje é uma pista uma highway ou seja uma pista de de alta velocidade né uma via de alta velocidade que é pavimentada com concreto ela é concretada tipo aquelas vias norte-americanas aquelas highways norte-americanas aqui no Brasil é tem a gente tem uma uma rodovia pavimentada desse jeito que é uma rodovia que liga Pernambuco ao Rio Grande do Norte inclusive é uma rodovia feita pelo exército brasileiro né que é uma das é um dos exemplos assim positivos do que é fazer uma rodovia durável né e é uma rodovia de longa duração ou seja esse pavimento ele dura 15 30 anos e a manutenção é mais cara mas ainda assim é uma rodovia mais segura mais durável é que é menos manutenção mas a manutenção é cara e o que que é o padrão brasileiro 99% das rodovias brasileiras talvez eu esteja exagerando nos 99 mas grande parte das rodovias brasileiras é aquele asfalto betuminoso né é que é porco né que é mais barato e gera muito muito desvio de dinheiro então como é o meu canal é um canal que ele é concretado ele tem uma highway de concreto como é que funciona eu demoro mais tempo para produzir para produzir que eu digo efeito né para produzir eu produzo muito inclusive eu faço 3 vídeos por dia mais uma live de segunda a sexta 5 lives por semana cada live de 3, 4 horas de duração então segunda a sexta 22 horas são 5 lives de cada uma 3 a 4 horas de duração mas 3 vídeos por dia de domingo a domingo sem parar 3 vídeos por dia de domingo a domingo ou seja eu tenho alta produtividade e a minha alegoria do meu canal é essa é uma via uma highway de concreto então demora para fazer ela demora para pegar mas dura muito então eu tenho mais de 5 mil vídeos produzidos então esses meus vídeos eles eu tenho um retorno financeiro de vídeos que eu fiz há 5 7 anos atrás e isso me mantém por quê? porque são vídeos que as pessoas são vídeos consultivos e não é não são vídeos efêmeros não são vídeos de notícias que não valem mais nada tipo botou lá acabou isso não gera um engajamento isso não gera consulta isso não gera uma credibilidade um engajamento uma retenção do cara esse cara ele está fazendo um vídeo educativo consultivo eu vou mostrar esse vídeo aqui para os meus alunos eu vou mostrar esse vídeo aqui para minha turma de autoescola eu vou mostrar esses vídeos aqui para o meu amigo que vai tirar uma carta eu vou mostrar esse vídeo aqui para os meus amigos que querem comprar uma moto então são vídeos que duram décadas vão durar muitos anos porque são conceituais são vídeos instrutivos eu não estou falando com falta de modéstia não eu estou falando com consciência do trabalho que eu tenho que é um trabalho que demora para ser feito para pegar efeito na realidade para ter efetividade porque é plantado lá atrás e com uma via pavimentada de concreto ele dura muitos anos e ele tem esse lastro essa durabilidade e não é um canal efêmero fugaz o meu trabalho ele não é fugaz ele não é efêmero ele não é um canal de notícia que postou acabou não tem retenção não tem engajamento prova é a quantidade de pessoas que eu trago todo dia que eu estou aqui fazendo essas lives abertas com a participação do público cada um fala o que quer o que pensa também vai ouvir o que não quer e está tudo certo é de troca sem interdependência ou seja eu faço porque vocês assistem vocês assistem porque eu faço e a roda gira sem ninguém depender de ninguém muito obrigado Cleiton por me dar essa oportunidade de falar um pouco do meu trabalho e você tendo esse reconhecimento porque para mim é um trabalho que eu faço com muito carinho mas é um trabalho que é duradouro não é efêmero essa é a diferença do meu conteúdo muito obrigado meu irmão Fum Fum Fumentor Fum Fum Fumentor Fumentor Organizações e purreda Fum Fum Fumentor Organizações e purreda Fum Fumentor Fum Fumentor É que é Fum Fumentor Fum Fumentor Fum Fum MENTOR FU-FU-MENTAL FU-MENTAL